Bate o pilão, bate o pilão, amassa o trigo e tritura o grão. Bate o pilão, bate o pilão, amassa o trigo e tritura o grão. Rala o coco bem raladinho, rala o coco bem raladinho, enrola de leve, faz um docinho. De novo? Bate o pilão, bate o pilão, amassa o trigo e tritura o grão. Bate o pilão, bate o pilão, amassa o trigo e tritura o grão. Rala o coco bem raladinho, rala o coco bem raladinho, enrola de leve, faz um docinho. Rala o coco bem raladinho, emrola de leve, faz um docinho.